O projeto de lei que garante gratuidade da passagem de ônibus municipais já está aqui na Assembleia. Ele foi entregue pelo governador Tarso Genro ao presidente do Legislativo, Pedro Westphalen. Mas quem nos dá mais detalhes sobre esse projeto é a secretária adjunta da Casa Civil, Mari Peruso. Muito bom dia, secretária. Bom dia. Esse projeto, ele contempla todos os estudantes gaúchos? Então, o novo projeto do passe livre, ele contempla os estudantes por um corte de renda. Todos os estudantes que tiverem uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio poderão acessar esse município. Nas regiões metropolitanas e aglomerados é passe livre, isenção total. Em outros polos universitários no interior do estado é através de subsídios às prefeituras. Por que? Porque nesses polos, nesses municípios do interior, o sistema de transporte não é público, é atendido por fretamento. Então, onde o transporte é público, metroplan, nas regiões metropolitanas e aglomerados é passe livre. Nas regiões atendidas por fretamento é subsídio por acesso à prefeitura. Agora, o que motivou o estado a elaborar esse tipo de projeto? O estado preocupado com essa questão do avanço do número de estudantes, do ProUni e outros estudantes que acessam os bancos universitários. Mas, o movimento de junho que veio pedir a questão do passe livre, melhores condições de acesso à educação, o governo Tarso Genro atende a reivindicação da juventude gaúcha oferecendo essa questão do passe livre e subsídio para a fretamento. Qual a expectativa de aprovação desse projeto aqui no Legislativo? A expectativa é boa, nós negociamos o projeto com os deputados da base aliada e com todas as entidades estudantis e de juventude representativa. Uni, UBS, UE, UGES, Movimento Levante, o próprio Bloco de Rua fez sugestões. Então, a nossa expectativa é altamente positiva. Pode haver alguma mudança no plenário? Eu acho que não, porque o projeto é de competência do Executivo, nós discutimos ele, deixamos muito amplo e já estamos discutindo a regulamentação através de decreto. É onde vai se pormenorizar o funcionamento do processo de passe livre e do subsídio. Seja através de edital, criação de conselho de controle social geral e criação de conselhos por polo universitário. Então, esse processo está sendo já discutido em regulamentação. Caso o passe livre, então, passe no plenário, dentro de quanto tempo, na verdade, os estudantes vão ter o passe livre nos ônibus? Na área metropolitana e dos aglomerados, em pouco tempo, ainda é possível no final do mês de setembro, no mês de outubro, porque já existe um trabalho do governo que vinha sendo feito da bilhetagem eletrônica. A questão dos subsídios para afretamento, nós vamos abrir edital, a prefeitura vai acessar, deve demorar um pouquinho mais, mas também nós estamos nos preparando para implementar ainda esse ano os dois benefícios para os estudantes. Obrigado. 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 Obrigado.